O que é uma serra do Brasil? Acabei de voltar de um país incrivelmente maravilhoso. Aqui estou eu começando um novo canal no YouTube. Embora eu fale em inglês, isso é traduzido para o português. Estou animado em criar mais conteúdo para este canal. Mais uma vez, por favor, promova o BUSH. Fala pra galera que eu comecei um canal novo. Vai ter muita coisa legal vindo por aí, desde treinamento, mentalidade e muito, muito mais. Eu também, embora esteja sendo traduzido agora, prometo que quando voltar ao Brasil, estarei falando português. Não será tão bom quanto o que está sendo traduzido. Leve isso em consideração. Estou trabalhando nisso. Elemento novamente, eu quero me conectar mais com vocês, eu quero conversar mais com vocês. E eu prometo que farei isso novamente Brasil, você tocou meu coração de tantas maneiras. E eu prometo que voltarei muitas mais vezes no futuro para retribuir meu conhecimento a você e ao futuro. Então se inscreva, curta, comente e em breve estaremos postando mais conteúdo.